Gira Cazenga. Amigos da Baica Solidários e o coletivo de trabalhadores da administração municipal do Cazenga ciclaram mais de 30 quilômetros nas artérias do município. De acordo com o administrador municipal Tomás Bica, esta atividade marca o início das festividades a serem realizadas durante o mês de janeiro e acrescentou que o objetivo consiste no incentivo do desporto a nível do Cazenga. Para que pudéssemos incentivar a prática de atividade desportiva, foi um percurso de 40 quilômetros em que utilizámos os jovens do Cazenga e não só, participaram atletas provenientes de quilamba, e associaram-se a essa grande iniciativa. Estamos a crer que essa 29ª edição vai trazer ainda muitas surpresas e uma delas é, digamos, essa atividade desportiva para incentivar a prática desportiva. Portanto, nós estamos muito satisfeitos, é a primeira edição e vamos continuar para que efetivamente no Cazenga tenhamos aqui um clube gigantesco com a prática, digamos, da utilização da bicicleta. Entre vários ciclistas esteve presente o ex-administrador do Cazenga, Albino da Conceição, que destacou a importância da iniciativa e afirmou que foi fácil pedalar no seu ex-município. Procuramos passar pelo maior número de vias possíveis aqui do município, aquelas que nos ofereceram condições para estar embora. O ciclista não precisa de asfalto, no nosso caso, nós usámos realmente a bicicleta a todo terreno e andámos em todo espaço. Mas preferimos, porque alguns trouxeram bicicleta de pista, então preferimos andar no asfalto. Mas foi uma pedalada boa. Acho que conseguimos marcar pela positiva as festas do município do Cazenga. A partir de lá, a partir de lá, a partir de lá.